A medida que vamos desenvolvendo cozinhas no KD Max, é muito interessante nós criarmos um estilo de cozinhas de cada vez que criamos uma cozinha completamente nova. Quer em termos de tipos de porta que vamos utilizar, material da porta, o tipo de puxador, as dimensões do tampo, o tipo de tampo, etc. Portanto, isso vai nos facilitar muito a vida porque se eventualmente quisermos fazer uma cozinha para um outro cliente e que queremos usar exatamente as mesmas características para os móveis da cozinha, portanto nós não temos que redefiní-la toda e vamos buscar o estilo e utilizamos esse mesmo estilo. Então vamos explicar como é que nós podemos criar um estilo no KD Max e dessa forma depois implementar esse estilo para ser utilizado com outros clientes. Eu estou no menu 2D, portanto eu comecei um fecheiro no KD Max completamente raiz, portanto não tenho absolutamente nada aqui. Vou criar um espaço muito simples, eu não vou nem sequer me preocupar com as medidas, portanto a única coisa que eu quero daqui é criar um espaço. Porquê? Porque eu para saltar para o módulo 3D tenho que ter um espaço definido, portanto o meu interesse aqui é pura e simplesmente saltar para o módulo 3D e o que eu vou fazer é então agora clicar aqui no módulo 3D e vou entrar então no estudo das características dos meus móveis. Eu já criei aqui um estilo de móveis, já criei aqui um subestilo e é isso que eu vou explicar de seguida e existem aqui alguns estilos que já vêm com o KD Max, são estes K qualquer coisa ou Quick Start e tenho aqui uns outros também foram de testes que eu entretanto estive a fazer. Vou-vos explicar como é que eu cheguei aqui, portanto eu depois de carregar no menu 3D ele aparece esta caixa de diálogo e agora imaginem que eu quero criar uma nova série de estilos, portanto eu posso criar séries de estilos e depois dentro dessas séries de estilos, estilos diferentes. Por exemplo, eu quero criar uma nova série de estilos, vou aqui ao menu inicial que é aqui ao list, clico no botão direito do rato e seleciono a opção New Catalog Level 2 e dou um nome ao meu novo catálogo, por exemplo, eu vou-lhe chamar KD Max PT. Ok, e cá está, portanto eu tenho aqui 3 catálogos, aqui um que se chama Ibercado, outro que se chama Kitchen, outro que se chama KD Max PT. E agora dentro deste KD Max PT eu posso carregar no botão direito do rato e selecionar a opção New Style para criar um novo estilo. Portanto, neste caso não vou criar aqui, vou criar aqui no catálogo Ibercado, reparem que eu já tenho aqui um tipo de cozinha toda branca com o tampo preto, portanto o que eu vou fazer é justamente o contrário, vou fazer uma cozinha toda preta com tampo branco, portanto o que eu vou fazer é clicar aqui sobre Ibercado, vou selecionar a opção New Style e vou dar um nome a esse novo estilo, vou-lhe chamar, do outro chama-se Europa, este vou-lhe chamar América. Por isso simplesmente faço OK, portanto tem aqui o estilo Europa e tem aqui o estilo América. Agora, vamos definir todas as características dos móveis para o estilo América, portanto, e para isso vou-me socorrer dos restantes separadores que aqui estão. Antes disso, eu tenho já uma cozinha feita nesse estilo que eu pretendia, portanto, eu posso aqui na pré-visualização adicionar uma imagem que já seja característica desta mesma cozinha. Para isso, vou clicar aqui onde diz selecionar e vou escolher, portanto, numa pasta onde eu já tenho essa imagem gravada, vamos aqui buscá-la, aqui está ela, faço abrir, portanto, este será o estilo de cozinha que eu quero utilizar, portanto, é uma cozinha toda preta, com o tampo em branco, com rodapé cinza e com puxadores, portanto, nas portas. E então, vamos alterar as características, portanto, desta minha cozinha. Vou passar aqui para o espaço modelo, portanto, não tenho aqui nada para alterar, portanto, eu podia aqui adotar uma, também criar um estilo, mas não tenho aqui nenhum criado, aqui já é outra situação. Vou aqui ao tipo de porta que eu quero utilizar, portanto, neste momento não estou a utilizar nenhuma, vou a selecionar e a primeira coisa que eu quero é selecionar a cor e o tipo de porta, portanto, vou aqui mudar para a cor pura, onde vou encontrar aqui o preto, que é este aqui, mas antes disso vou mudar a forma da porta, portanto, se eu clicar aqui, eu tenho aqui uma série de modelos. O que me interessa é o chamado porta por defeito, porquê? Porque é uma porta completamente lisa, não tem qualquer tipo de decoração. E agora, a partir daqui, escolho a cor que é o 9 e está escolhido o meu modelo e cor de porta. Vamos passar para o separador seguinte, que é o separador puxador, onde eu vou, então, escolher o puxador que eu quero utilizar na cozinha. Vou começar aqui pelo primeiro, que é a porta basculante, portanto, vou selecionar colocar e vou carregar aqui no botão selecionar para escolher o modelo puxador. Portanto, isto não tem nada a saber, é só vir aqui à biblioteca e eu vou optar aqui por um puxador extremamente vulgar, que é este aqui, que é que está. Portanto, posso vir aqui na pré-visualização, faço OK e agora, claro, que se eu tenho um puxador para a porta basculante, eu vou também utilizá-lo nas portas de correr, nas portas de abrir normais, nas gavetas, etc. Portanto, o que eu tenho que fazer é um visto em colocar puxadores nos restantes três tipos de portas e ir aqui e carregar em conforme a porta basculante e ele utiliza-me exatamente o mesmo puxador, exatamente em todos eles. Depois, tem aqui umas características que eu posso é desviar para a esquerda, para a direita, em relação à porta, mas não vou entrar por aí nesse momento. Portanto, agora, eu vou passar para o separador balcão e logo aqui vou começar por especificar o tipo de balcão, não o material para já, mas o tipo de balcão que eu quero utilizar. Portanto, o estilo que está neste momento definido é este estilo arredondado, portanto, isto é o focinho, digamos assim, do meu balcão. Eu vou mudar para um estilo liso, portanto, vou mudar aqui para onde diz nenhum. A espessura do balcão, vou-lhe dar 20 milímetros, peço desculpa. 20 milímetros, portanto, corresponde mais ou menos à espessura de um material, de uma pedra artificial. Depois, eu posso também dar uma espessura de madeira, isto se eu quiser utilizar um segundo material, portanto, quando nós temos um material compósito, neste caso, vou pôr zero. E a medida do balanço do balcão à frente e o balcão, o balanço lateral, portanto, também vou pôr 20. Depois, vou definir se quero colocar mata-juntas ou não, portanto, neste caso, vou colocar. E o tipo de mata-juntas que queremos utilizar, portanto, é um simples, é um retangular, vou pôr com 60 por 16, portanto, de espessura a pedra que vai compor o mata-juntas, ou o roda-mão, portanto, ou o roda-tampo, portanto, em todos os lados ouço nomes diferentes. Depois, no separador linhas, vamos configurar o nosso rodapé da cozinha, portanto, vamos indicar a altura, a espessura e quanto é que ele recua, vamos pô-lo a recuar, vamos pôr recuar mais um bocadinho, 50 à frente e 50 à lateral. Se, em vez de usar um rodapé, quiséssemos usar pés, alterávamos também aqui no pedestal, eu vou deixar como está e vou desativar aqui a opção para colocar quebra-luz e para colocar cornija. Portanto, este estilo de cozinha não leva quebra-luz nem leva cornija. Depois, passamos para o campo material e aqui não temos nenhum material aplicado em cada uma destas partes. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar aqui pelo tampo, por especificar um material para o tampo. Portanto, faço duplo-clico aqui onde diz pré-visualização e ele abre-me um menu onde eu posso escolher uma série de pedras que estão na biblioteca do KDMAX. Portanto, eu posso ver aqui as pedras artificiais que eu tenho aqui disponíveis e escolher uma delas para ser utilizada neste estilo de cozinha. Portanto, vamos aqui ver, aqui só a primeira curiosidade, aqui explorar um bocadinho esta biblioteca. Depois temos aqui os postformings, também estão aqui representados. Neolítico, Arctic Light. Eu vou optar, não completamente branco, mas vou utilizar aqui um tom mais beige. Talvez este que é que está. Prontos, eu selecionei e agora, evidentemente, eu quero que o Mata Juntas tenha o mesmo material do tampo e também as ilhargas do tampo quando eu as tiver. Portanto, para eu não ter que passar por este processo de ter que selecionar exatamente os mesmos materiais e andar à procura deles na biblioteca, eu resolvo isto de uma questão muito simples. Portanto, vou aqui ao tampo, seleciono e faço copiar material para... E vou copiar o material do tampo e agora seleciono aqui o Mata Juntas. Se eu selecionar a Lharga de Tampo, ele deseleciona Mata Juntas. Para eu selecionar mais do que uma coisa ao mesmo tempo, eu carrego na tecla Control, mantenho a tecla Control carregada e seleciono a Lharga de Tampo, o Arctop Wood, faço OK e todos eles agora ficam exatamente com o mesmo material, que é o material do tampo. Agora, vamos especificar o material dos restantes componentes. O material do painel de prateleira pode ser branco, podemos pôr a prateleira interior branca. O painel de remate, aqui já vou querer que seja preto, portanto, vamos ter que procurar aqui na nossa biblioteca a cor preta. Vamos ver se temos aqui a que está, pode ser mesmo esta. E, tendo esta cor, eu posso aplicar esta cor aos restantes elementos. Portanto, eu faço aqui Copy Material Tool. Vou selecionar, portanto, isto é o painel de remate, vou aplicar também na cornija, no quebra-luz, no painel superior, no preenchimento ao teto, na estrutura da gaveta. Vou pôr na gaveta, vou pôr branco, não vou escolher o preto. Nas costas também vou manter branco, na estrutura do módulo e na estrutura do módulo quando está aberto, portanto, o interior do módulo. Nas bordaduras e na moldura inferior, eventualmente na proteção da tubagem, quando nós temos tubagens escondidas, portanto, tubagens que vão... Escondidas não, neste caso, à vista, é mesmo. Portanto, vamos alterar agora a cor do rodapé. Portanto, vou carregar aqui, neste ponto de interrogação, fazer duplo clique. Vou a esta biblioteca silver white. Isto, por vezes, causa um bocadinho de trabalho. Para quem não está familiarizado, temos que andar à procura dos materiais, mas depois de termos à vontade e sabermos onde é que estão as coisas, torna-se muito mais simples. Vou aqui à estrutura da gaveta, também vou pôr a estrutura da gaveta branca. Vou pôr o painel das costas do móvel, também branco. E a proteção da tubagem, também vou pôr branco. E aqui está. Agora, só me falta ir ao último separador, que é o separador Outros, onde eu vou especificar a elevação dos módulos superiores. Ou seja, a medida, desde a parte inferior do módulo, que está aqui definido, portanto, do chão até a parte inferior do módulo, que eu geralmente ponho 1500, há quem ponha 1600, e a partir deste momento, está pronto a ser utilizado o nosso estilo. Eu faço OK, e a partir deste momento, então, vamos entrar na cozinha, e ao colocarmos os móveis, reparem que eles já aparecem a preto, portanto, aparecem exatamente com as dimensões que nós especificamos. portanto, e agora, escusamos de ter que andar a colorir novamente os móveis, porque eles já aparecem exatamente com o aspecto pretendido. Eventualmente, se eu, ao meio de colocação dos móveis, quiser mudar de estilo de cozinha, só tenho que vir aqui, a config, propriedades globais do estilo, aqui está em cima, e mudo do estilo América para o estilo Europa, e agora, se eu carregar, para colocar o novo módulo, já não é colocado no estilo América, mas é colocado no estilo Europa, portanto, e desta forma, muito rapidamente, conseguimos, portanto, utilizar os nossos estilos, e modificar o estilo, no meio de um trabalho, portanto, que estejemos a executar. Se gostaram deste vídeo, ia-lhes pedir para colocar um gosto, ia-lhes pedir também para subscrever o nosso canal do Youtube, porque nós vamos ter mais novidades, não só em relação ao KD Max, mas em relação a outro software que nós comercializamos. Despeço-me com amizade, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti